Bem, o blog GQ Repórter esteve presente há um momento marcante aqui do setor economia de negócios aqui da cidade de GQ, na noite da última quarta-feira, quando a empresa conceituada Disvel, concessionária Fiat GQ Piau e Piau, esteve participando do lançamento nacional do novo modelo de veículos da Fiat. O lançamento aqui em GQ, que foi prestigiado por grande quantidade de pessoas, convidados da direção da empresa, até na frente o senhor Zé Carlos, que recebeu muito bem os convidados, foi o novo SUV Coupé, esse novo lançamento de veículos que é o Fastback. GQ, não, para o Brasil todo é de muita importância, porque esse carro é um ícone no mercado brasileiro, é um carro muito esperado, muito desejado, que era para ter sido lançado em 2020, por conta da pandemia, não foi lançado, está sendo lançado hoje no Brasil, na América. Top de linha é uma SUV, motor 1.0 turbinado, motor 1.3 turbinado, são três versões. Muito aguardado, um veículo ansiosamente aguardado, desde quando foi apresentada uma versão no Salão do Automóveis em São Paulo, ficou sempre precedido desse veículo entrar em linha de comercialização. E na oportunidade foram passadas informações sobre valores, sobre os modelos disponíveis do veículo, que é um utilitário moderno, Coupé, com toda a linha das mais avançadas, que o mercado, o mercado automobilístico brasileiro coloca aí para comercialização. Esse veículo é fabricado em Betim, em Minas Gerais, e já entra agora já em circulação. É tanto que as unidades que chegaram em GQ, duas já disponíveis para o teste drive. Então, mediante um cadastramento, que é feito através de um contato com a Disvel, os possíveis adquirentes, aqueles que tenham interesse em adquirir esse veículo, o Fastback, podem já se cadastrar e solicitar, fazer o agendamento para o teste drive, que é uma saída, uma circulação com o veículo, conhecer melhor o seu funcionamento, o seu torque, a sua mecânica, enfim, de uma maneira geral. Então, foi um momento muito agradável, um cocktail com a participação maciça da comunidade de GQ, que prestigiou, esteve lá ao lado da equipe da Disvel, que foi muito receptiva na recepção aos seus convidados. E foi um momento marcante, uma retomada aqui desses negócios em termos de lançamento de veículos, algo que há algum tempo estava precisando dessa injeção. Tivemos esse período de pandemia que não foi possível, mas agora retomou e a Disvel deu a largada, a concessionária deu a largada com o pé direito, porque foi um lançamento em nível nacional e muito bem participativa, muito bem recepcionada por todos que estiveram presentes.